Reformar novamente ou restaurar as raízes da fé? Texto original do Rabino Joseph Schullan, na ação e adaptação de Wesley Coelho. Não estamos em um processo de reforma, mas sim no processo de restauração. Não estamos olhando para a Europa ou Roma para buscarmos inspiração, mas estamos sim voltando nossos rostos para Jerusalém. Todos devemos voltar nossos rostos em direção a Jerusalém, porque o próximo encontro marcado com, no calendário de Deus, vai ser em Jerusalém, a terra sagrada. Yeshua está voltando para o Monte das Oliveiras e precisamos estar prontos para seu retorno, que já está próximo. Shalom, shalom. A igreja precisa voltar às raízes judaicas da fé. Um forte abraço a todos e até a próxima.